O objetivo da Loja do Bem é encher o espaço de solidariedade, com roupas, sapatos, mantas e outros objetos para serem doados para pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social. A Sabrina vai explicar melhor pra gente como é que funciona, até agosto mais ou menos a loja fica aberta. Isso, a loja vai funcionar até o final do mês de agosto, e a intenção é justamente essa, que as pessoas tragam aqui suas doações, quem tem alguma coisa em casa, que está em bom estado de conservação, um agasalho, um casaco, enfim, uma calça, que queira doar. A loja está aberta aqui, fica o número 2004B, no segundo piso do Shopping Jardim Norte, e ela vai ser doada para essas instituições que atendem pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social. São instituições cadastradas pela Secretaria de Desenvolvimento Social do município, então elas vão chegar a quem realmente necessita, e quem quiser acompanhar pode entrar na página do projeto Bem Comum, Bem Comum, JF, no Facebook, ou então pjf.ng.gov.br, barra Bem Comum, e ali as pessoas vão encontrar todo o histórico, o número de peças, quem recebeu, tudo vai ser ali direitinho dentro da transparência informada. No ano passado também teve a loja do bem, vocês conseguiram arraquear 1.500 peças, esse ano vocês pretendem também que o sucesso seja igual, porque nessa época do ano, inverno, cresce muito a vontade das pessoas por ajudar. A população aderiu, abraçou a causa, acho que isso é fundamental, né, de fora é uma cidade muito solidária, né, muito carinhosa, e é isso que a gente espera esse ano, né. Isso mesmo, então se você tem alguma peça de roupa, alguma coisa que você não usa mais aí na sua casa, sua, do seu filho, pode ser criança ou adulto, traz aqui na loja do bem. E aí